Já de volta do nosso comercial, então vamos conhecer um pouquinho esta menina, uma jovem, linda, maravilhosa, que já está fazendo o maior sucesso, que já está sendo aí um destaque. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom te ver. Tranquilo, bom te ver também demais. Muito bom. Obrigada pelo convite, uma boa noite para todo mundo, boa tarde, bom dia. Isso mesmo. Seja lá a hora que você estiver vendo, e é um prazer estar aqui. Quem é a Bárbara Cush? Pô, eu tenho refletido bastante sobre isso, a galera tem me perguntado quem é a Bárbara Cush, de onde vem tudo isso. Acho que a Bárbara Cush é uma mistura de muitas coisas, mistura de música, de arte, de skate, e eu tento refletir tudo isso, mulher forte, empoderada, que é o que minha mãe sempre passou para a gente. Então, acho que é uma mistura de tudo isso transbordada na música. Verdade. Acho que a Bárbara Cush é isso. A mãe dela que ela fala é a Lucy Lemes, a nossa fotógrafa, né? Também muito querida. Um beijo, Lucy, que Deus abençoe grandemente, viu? Pensei que você vinha, mas vamos tomar um cafezinho qualquer hora dessa. Bom, eu montei aqui umas perguntas para você. Como tudo começou? Quando que você começou a se interessar pela música? Ou você cantava e os amigos falavam assim, nossa Bárbara, por que você não segue a carreira? Você canta tão bem, você tem uma voz linda, não é assim às vezes? É, é. Na verdade, essa parte dos amigos começou um pouco depois de eu ter descoberto, assim. Tipo... Ela estava famosa. É, não, ainda não também. É, né? Que Deus abençoe que venha. Amém, amém. Com certeza virá. Amém. Mas eu acho que a música surgiu um interesse muito novo por mim, porque a minha família toda canta na igreja, né? Acho que eu já falei isso em algumas vezes e tal. Então, acho que veio muito da igreja. Minha avó, minhas tias, minha mãe cantava todo domingo na igreja. Eu amo ouvir a tua mãe cantar. Era lindo demais, né? E, então, o desejo pela música ali, todo domingo de família, sempre tinham meus primos tocando, meu tio tocando violão, alguma coisa. E eu comecei a me interessar, eu gostava muito de ficar olhando. Tanto que eu ganhei meu primeiro violão, bem novinha, e eu lembro que eu ficava pedindo pra me ensinar os acordes ali, sol, dó, que é os acordes mais fáceis ali, né? E eu comecei a ter interesse. Eu chegava em casa, eu ficava lá dedilhando, mostrando pra minha mãe e tal. Então, aí começou a surgir esse amor pela música, né? Só que era muito comum na minha família, era muito normal ter música no domingo de família. Então, eu achei que aquilo era uma essência mesmo, né? Bom, passou pra mim, toda a minha família canta. Então, não abrangiu na minha mente aquilo de, meu Deus, será que é isso que eu vou fazer? Tanto que, porque eu era atleta, né? Minha mãe sempre investiu muito pra eu ser atleta. Eu era skatista, joguei vôlei pra cidade, basquete. E joguei tênis também. Então, sempre foi muito focado pro mundo do esporte. O mundo da música era muito de família, assim. Era uma coisa bem afetiva mesmo, assim. Então, acho que foi aí que começou a surgir. E depois foi vindo as outras coisas, né? Cantei na igreja uma vez, mas foi por aí mesmo. Que bonito. Muito bacana. As pessoas ligadas ao esporte e depois ela seguiu o caminho da música. Isso não quer dizer que ela deixa de fazer esporte, né? Mas, muito bonito. Que Deus te abençoe mesmo, viu? O teu estilo musical. Eu achava sempre, assim, que você ia partir mais pro rock. Qual é o teu estilo? Então, o rock, com certeza, muitas pessoas de fora me dizem que eu canto muito bem rock, né? Ela fala que tem uma desenvoltura muito forte no rock. Sim, eu adoro rock. Eu amo rock. Também acho. Eu já vi uns vídeos. Adoro. Mas, eu acho que eu tenho várias referências, assim, né? Tanto do jazz, do blues, do rock. Gosto muito de trap também, que vem abrangindo muito aí nessa nova geração dos jovens. Eu gosto muito. Então, acho que o intuito é juntar tudo isso, sabe? Eu acho que o meu estilo é tudo isso feito num... Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Só que eu quero trazer uma... Talvez um novo estilo musical com isso tudo, sabe? Eu acho que pegando um pouco de blues, do jazz, do rock, do trap, MPB, até juntar tudo isso e tirar. E a gente entender realmente quem é a Bárbara Cuxo, né? Verdade. Eu só acho que bate-papo gostoso. Agora, seguir carreira de verdade mesmo. Parou e pensou. Vou deixar o esporte de lado um pouco e vou seguir a minha carreira musical. Quando começou a surgir já este pensamento para a música? Olha, você tocou num ponto principal, assim, acho que foi exatamente desse ponto que surgiu, assim, eu vou seguir a carreira. Eu sempre gostei muito. Eu sempre me dei bem, assim, no esporte, assim, mesmo, modéstia à parte, assim, sempre fui líder de equipe, sempre gostei muito. Porém, eu sempre tive essa coisinha da música, assim, e um certo dia eu morava em Florianópolis, tinha acabado de mudar para lá, estava tudo nessa coisa da adolescência, assim, tinha 16 anos nessa coisa aí. Passei por momentos muito difíceis na minha adolescência, de explosão, né? Eu acho que todo mundo tem uma fase, né? E quando eu fui embora daqui, cheguei em Floripa, eu tive muito contato com a arte em si, né? Que aqui a gente ainda era muito escasso, agora que está começando, né? Evolui para a gente descobrir novas vertentes de arte, dar mais valor, até tanta feira lá que tem todo sábado ali, né? Faísca. Então, tem dado muito mais vigor para a arte. Porém, quando eu fui para Floripa, comecei a ter esse contato com a arte. Estava numa época de carnaval, estava um cantando, o outro fazendo beatbox, o outro tocando um violão, e a gente estava numa roda gigante, assim, lá na Lagoa da Conceição. E foi a hora que me despertou aquilo, eu falei assim, cara, eu vou cantar. Pois eu cantei, cantei Valor Day, Money House, foi a primeira música que eu cantei em público. Nossa, é linda essa música. É linda essa música, demais, demais. Você sempre canta ela? Sempre canto ela, tanto que ela é a terceira música do meu show, que a gente faz sempre. Sempre, eu acho que é linda, assim, eu me emociono mesmo, assim, quando eu canto ela. Bacana. E foi quando eu cantei, eu fechei o olho e falei, toma, vou cantar. Seja o que Deus quiser. Hã? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Foi bem isso, eu senti, eu não sei, eu senti alguma coisa, eu falei assim, cara, eu tenho que cantar, e agora? Pois fechei o olho, cantei. E a hora que eu abri o olho, estava meu irmão olhando para mim, chorando, eu estava assim, chorando. A lagoa parou, me aplaudiu, assim, ó, todo mundo. Aplaudiu, assim, falou, meu Deus, menina, de onde que você é? Você canta aonde? Você tem banda? E eu, o quê? Eu falei, não, eu não canto em nenhum lugar, eu canto para mim mesmo, né, para os meus amigos. Esse momento mexeu com você? Mexeu. Eu fiquei, assim, eu fiquei estagnada, assim, eu falei, não, não é possível. Sério, não é possível. É o caminho que tem que seguir. Depois desse dia, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Verdade. Bárbara, o momento, ou os momentos difíceis que você passou, dos 15, 16 anos, que, às vezes, muitos adolescentes, né, acontece isso. Você se arrepende daqueles momentos, das coisas erradas que você, que aconteceu, que todo adolescente acaba fazendo. O que que você aprendeu? O que que você tirou disso? Eu não me arrependo, não me arrependo. Tudo foi um aprendizado? Tudo foi um aprendizado. Acho que as coisas boas ou ruins, se você tirar um aprendizado, valeu a pena, sabe, da sua vida, assim. Serviu para você crescer? Serviu para eu crescer. Eu acho que eu ter tido todo esse turbilhão de coisas na minha adolescência, serviu muito para hoje. Ainda 22 anos, eu estar tão focada no que eu quero, sabe, ter aprendido lá atrás as coisas que eu não quero para a minha vida e ter separado as que eu quero. Então, acho que eu ter criado maturidade tão cedo, assim, sabe, eu acho que foi, já foi muito importante por isso. Tipo assim, hoje eu sei o que eu quero e eu sei o que é certo e o que é errado. Exatamente, exatamente. Eu sei o que eu não quero também. Bom, isso. Muito bom, né, gente? Bom, vamos lá. Bora. Quais os cuidados que uma cantora igual a você tem que ter com a sua voz, sua aparência, seu nome, tudo? Isso tudo é envolvente e tem que cuidar? Olha, demais, demais. Eu tenho dito ultimamente que eu tenho entendido a vida dos artistas, assim, por tão pouco que eu tenho vivido. Isso já dá para entender muita coisa, assim. Cara, eu não bebo durante o show, não bebo antes, eu não fumo, não, nada. Eu só cuido da minha voz. Tem que ter aquecimento vocal, são dias de ansiedade, a gente tem que aprender a lidar com isso. Inalações, então a gente tem que estar sempre trabalhando isso, tanto o nosso físico, o nosso emocional. Eu digo que corpo e mente estão sempre andando juntos e alinhados. Porque se eles não estão alinhados, você vai ter pouco tempo de poder usar isso, né? Então, o nosso corpo e mente sempre tem que estar alinhado. Então, acho que é muito importante você cuidar tanto da sua mente quanto do seu corpo. E é verdade, Baruba, porque, infelizmente, às vezes a gente acompanha a vida de uns cantores, né? Estão lá no palco tomando cerveja, né? Ou estão fumando tanto tabaco, mas também como cigarro eletrônico. Tanto quanto um quanto o outro é prejudicial. É, eu não digo que é errado. Eu nem sei o que é certo ou o que é errado na vida. Se isso é certo pra você, ok. Se isso é errado pra você, ok também. Só que, querendo ou não, prejudica de alguma forma. Prejudica. Então, se você já tem essa consciência que a bebida e até o gelo fazem mal... Até o gelo. Peço água sem gelo. Exatamente. Você sabe que eu não sou de tomar água gelada? É mesmo? Nunca fui tomar água gelada. Caramba. Eu gosto de água, temperatura ambiente. Verdade. Legal. Então, isso acho que faz parte da nossa vida, de cuidar da nossa voz, para que nós possamos ter uma voz gostosa de ouvir. É, pra gente conseguir usar por longo tempo, né? Uma voz sem pigarro, né? É, sim, principalmente, né? Deixa a pessoa lá cantando... Não, fica legal, né? E eu acho que também eu canto músicas bem altas, né? Tanto como Janis Joplin, Guns N' Roses, então... Exige de você. Exige muito, exige muito. Então, não tem como. As cordas vocais têm que estar... Tem que. Não adianta eu falar, ah, dane-se, dane-se, vou fazer. Não tem como, porque isso vai ser prejudicial a mim mesmo, né? Claro. Prejudicial a mim mesmo. Quem vai se ferrar, você vai ser você. Sou eu mesma, eu também falo, nossa, galera, vou ter que poupar mesmo, não vai dar. Vou ter que ficar de boa. Essa... É, é isso. Agora, você é uma cantora que se veste conforme a música que você canta ou você só tem um estilo de vestir? Ah, não, acho que, como eu disse no início, a Bárbara Cuxa é uma coisa de várias coisas, né? Então, no dia do show, eu procuro sempre estar ali envolvida com a música que eu vou cantar, é claro, ali. Porque eu acho que toda essa coisa até do marketing envolve as pessoas quererem ser como você, né? O artista, às vezes eu... Pô, eu tenho vários artistas que eu admiro muito, que eu tento o máximo ser parecida com eles, né? Menos parecida, eu sempre falo. Precisa ser igual, mas parecida, tá bom. É parecida, você pegar algumas coisas, algumas referências, tipo, meu, Amy Winehouse, James Joplin, Guns N' Roses, Jimi Hendrix, Eta James. Então, um pouco de cada um, né? A gente sempre se inspira, né? Então, acho que você ser uma inspiração por estar em cima do palco é muito legal. Então, a gente sempre procura pôr um pouco de brilho, né? Faz parte. Faz parte, né? Vamos brilhar. Vamos brilhar, né? E no meu dia a dia, eu gosto muito desse estilo despojado, gosto de calça larga, gosto de me vestir assim, confortável. Confortável. Eu também adoro me vestir confortável. E ao mesmo tempo, eu gosto do estilo, né? Eu gosto de combinar uma roupa, eu gosto de tênis, eu gosto bastante disso. Por mim, eu só usaria tênis. É, né? Eu sou apaixonada por tênis e jeans. Também. Baby look, esse estilo, assim. É legal, né? Eu gosto. Você fica mais à vontade. Parece que é até mais saudável, né? Sim. Você fica mais... Exatamente, exatamente. Mais folgadinha nas roupas, tudo, né? Sim. E isso faz parte. Tem alguém da família que está junto com você? Ah, tem. Na verdade, todo mundo, né? Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu padrasto, eles estão sempre junto comigo. Minha família toda gosta muito, né? Mas que está junto, que viaja comigo. Na banda? Ah, o Júnior, meu padrasto, cara. Sério? Meu padrasto é baterista. Além de ser advogado, ele é baterista? Ele é meu baterista, da minha banda, aham. E... Bom, é muito legal, né? Porque minha mãe também está ali envolvida, né? Ela me ajuda com os looks. E ela gosta de cantar. Gosta. E ela gosta desse mundo da arte, desse mundo da moda. Então, ela que vai fazer alguma coisa, ela vai lá pegar roupa para eu ver. Ó, essas roupas aqui que eu peguei, eu acho que vai ficar legal, não sei o que. Não tem aquele negócio. Ela fala assim, usa isso. Eu falo assim, isso não. Claro que tem. Acabo discutindo daí no cabarim. Claro que tem. Não quero, põe. Não quero. Sim. É, não, mas eu acho que é tudo um caminho que a gente percorre ali, né? Isso tudo faz parte. Eu acho que você tem que saber lidar com essas coisas. Não dá nada, porque assim, o que é bom, o que fica bonito para elas, eu não... E é mãe, né, gente? É mãe. É mãe, ó. Como assim você não quer usar isso? Você fica tão linda assim? É coisa de mãe, não sei. É coisa de mãe. É coisa de mãe. Coisa de mãe é bem desse jeitinho. É. Então, quer dizer que o teu pataço canta com você, faz parte da banda, baterista. É baterista da banda, aham. E ele sempre foi ou ele aprendeu depois que você começou a cantar? Não, ele sempre foi. Ele tinha alguns projetos aqui no Marama. O Abner, que toca blues, ele tocou numa banda junto com o Abner. Ele já tinha alguns projetos, assim. Só que nunca foi isso que ele escolheu para a vida dele, né? Ele escolheu outras coisas. Hoje em dia ele está investindo no audiovisual, tanto que vai sair agora um documentário dos Trapalhões, um livro sobre os Trapalhões, que ele está ajudando a organizar tudo. Então, quando ele viu que eu realmente queria cantar, que ele realmente viu que eu tinha o talento, né? Ele tem mais experiência, já de palco, essas coisas que é você. E ele tem muito conhecimento sobre música, assim. Ótimo, ele te ajudou muito. Básico, mas tem bastante. Ajuda demais. Então, ele viu assim, é isso mesmo que você quer fazer? Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Tanto que você disse que é do esporte, mas eu também sou tatuadora, né? Eu faço tatuagem e então... Lindo as tatuagens que você tem. Obrigada. E eu comecei a falar assim, cara, eu vou fazer alguma coisa na minha vida que eu possa ter os meus horários e eu possa focar na música, né? Sim, sim, sim. Então, você estava contando essa história esse tempo atrás. E aí eu peguei e falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida, é isso que eu quero. Aí ele me falou assim, então eu vou te ajudar. Pois tudo começou daí. A gente foi pra São Paulo, aí eu pedi pra cantar lá, né? Primeira vez eu pedi pra... Tava num barzinho com a minha mãe, com a minha irmã, eu pedi pra cantar, acabei pedindo pro dono do bar, aí ele me contratou e foi quando eu... Falou, você tem banda? Eu falei, tenho. Não tinha banda, né? Não tinha banda, só tinha alguns projetos, assim, meio... Tinha o baterista. Tinha o baterista já, né? E foi quando ele falou assim, não, eu vou pegar e eu vou montar a sua banda. Foi quando ele começou a pegar os meninos, todo mundo se conheceu dentro do estúdio e ele falou, eu vou assumir a bateria e foi tudo dando certo. Eu acho que é coisa de Deus mesmo. Deus dá uma mãozinha sempre. É, foi Deus que me quis assim. Eu sempre vejo assim, quando a gente trabalha certinho, somos corretos no que fazemos, não prejudicamos ninguém, Deus sempre está no meio. Exatamente. E vai abrindo as portas. Exatamente. Faz o seu que o resto é consequência. Exatamente. Vou para o comercial e volto já já com a Bárbara. Já voltando do nosso comercial com a Bárbara Cans, a nossa cantora. Agora... É assim. Nossa cantora está ficando muito famosa, hein? Quais são os teus próximos passos? Pois bem. A gente está... Na verdade, eu acho que tudo é metas, né? A gente tem que estabelecer uma meta e onde eu quero chegar, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas os próximos de agora, os mais pertos agora, vamos tocar no Hard Rock em Curitiba. Agora a gente está muito feliz com esse próximo passo agora. Tem muita coisa a acontecer e depois tem show em São Paulo novamente, depois MPB, Rock em Maringá. E agora no dia 15 de março vai ter o lançamento da minha música autoral. A música me leva com o maior orgulho e honra que eu tenho de anunciar para vocês. E é isso. Isso é bacana, sabe? Quando a gente fala assim, quais são os próximos passos da Bárbara? É gostoso quando você sabe o que é o teu objetivo, os teus objetivos, os teus sonhos, o que você quer para a sua vida. Onde a Bárbara quer chegar de verdade? Porque daí, o que acontece? Você foca. Exatamente. Não é isso? Fé e foco. É, tipo, eu tenho que chegar lá. Então, o que eu tenho que fazer para eu chegar lá? É isso que eu sempre falo. Fé e foco. E continue caminhando. Que as coisas acontecem. Amém. Bom, o teu show, você já falou. Vamos repetir? Onde será teu show? Vamos. Falar em show, onde foi o teu show na semana passada? Nossa, foi um sucesso. Marcos Vaz, um beijo grande para você, que Deus abençoe. Estou com saudades de você, viu? E ele é aquele amigão de sempre, né? É, demais. Amigo de infância da minha mãe, né? Sim, sim, sim. Ele é muito querido. Querido. E onde aconteceu o teu show? Quantas pessoas se reuniram nesse teu show? Gente, foi um sucesso. Foi mais do que eu esperava. Tanto para mim, quanto para a minha banda, tanto para a casa ali, né? Foi no Mr. Hope. É um barzinho bem legal que tem ali uma choperia, né? Que é uma franquia até, de outras cidades. A gente fez um evento privado. Foi um sucesso, assim. Foi um sucesso. A gente tinha 300 convites, vendeu os 300 convites. Ainda entrou mais gente, tinha limite de pessoas. Quase que não coube todo mundo. Foi um sucesso, um sucesso. Quase que metade já estava lá no palco com você. Foi. Gente querendo entrar, não tinha mais como entrar. A galera pernou o controle de tudo, de tanta gente. É, não tem nada que justificar mais com Deus mesmo. Que gostoso isso, né? Muito bom. Agora, as idades, que gosto muito do teu show. Porque a gente fala assim, não, é bem jovem. Mas tem um jovem de 70 anos, né? Tem, tem. Então, eu acho que... É muito de pessoas... Eu acho que não vai muito de idade, mas muitas pessoas que gostam realmente de música. Ou que gostam. O estilo musical. Gosta, é. Eu acho que, por exemplo, as músicas que eu canto atingem desde a velha guarda até os jovens de hoje em dia. Porque o que foi feito, o legado que a galera, tipo o Janis Joplin, que eu já citei, M.R.N. House, Eta James, Nina Simone, essas pessoas, elas vão estar pra sempre na música. Elas não vão ser apagadas mais, porque... E sucesso, né? É, eles tiveram uma base musical pras pessoas de hoje em dia, que não tem como apagar. Então, as pessoas que lá de 260, 270, 80, sempre vão gostar, né? Então, a galera daquela época que tá aqui hoje, gosta muito dessas músicas, porque foram a época deles. Mas hoje também, as pessoas de hoje, que tem essa base musical, também gostam, né? Então, eu acho que é pra todas as idades. Verdade. Agora, como que você vê, por exemplo, 300 pessoas no teu show? Mais do que você imaginava, né? Foi uma grande surpresa. Essas pessoas são todos seus amigos? Ou são os seus amigos que foram trazendo os amigos deles para o seu show, para conhecer o seu estilo musical? É, eu acho que foi os meus amigos e pessoas que eles foram trazendo mesmo. Um chamou outro e a gente teve o prestígio de convidar também as pessoas. Muita gente foi, mas já chamou outros amigos, aí já ganhou mais fãs, né? Seus amigos são teu marketing. São. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu sempre falo que de boca a boca é o melhor marketing. É o melhor, é o melhor. Por quê? Porque as pessoas que foram no seu show, se elas gostaram ou não gostaram, elas vão sair divulgando. Bom, exatamente. Elas saem falando. Exatamente. E você acha, assim, que isso, eles divulgando o teu show, você acha que eles estão gostando? O que você faz é agradável? Olha, eu acho, assim, eu acho que sim, porque é todo o que diz bem, né? Você fazia, aí eu sou suspeita a falar. Mas você acha que o teu estilo musical agrada essas pessoas, o teu público, por exemplo? Eu acho que não só as músicas em si, mas eu acho que a forma que eu interpreto elas, assim, eu acho que o que mais chega em mim de feedback é, cara, muita gente canta, mas poucas são artistas. Isso eu ouço muito e é extremamente emocionante pra mim, porque eles dizem que eu incorporo mesmo a música ali no palco, né? Eu tenho uma performance de artista, assim. E isso me deixa cheia de alegria. Agora, quando você gosta de uma letra, você tem facilidade de aprender ou você sofre um pouco? Eu tenho facilidade. Eu acho que eu tenho facilidade. Quando eu gosto ainda mais ainda, né? Porque eu fico ouvindo a música sempre. Eu acho que eu canto aquilo com mais sentimento, né? Quando eu gosto da música. Você é boa de ouvido pra música? É, acho que sim. Você acha que o cantor tem que ser bom de ouvido, tem que ter o ouvido musical, né? É, tem que. É, eu acho que tudo de ritmo, de tempo, né? Isso a gente vai aprendendo conforme a estrada, eu acho. Mais e mais, né? Mas eu acho que... Cara, eu sempre penso que eu acho que eu nasci pra isso mesmo, sabe? Então, eu acho que um pouco do feeling da música eu tenho, um pouco pelo menos. Duas coisas. A sua banda, como é que vocês viajam com a banda? Quantos integrantes tem a tua banda? Se é só a Bárbara e o baterista? Ou tem mais pessoas? E de que forma? Você falou que você cuida muito da voz, não fuma, não procura não ter a bebida de álcool, né? Na sua vida. Não utiliza nenhum tipo de droga, né? Como que a Bárbara cuida da saúde? Se ela consegue dormir tantas horas adequadas, né? Sete, oito horas, nove horas, pra cuidar bem da cabeça, da voz e tudo mais, da pele. Nossa, tuas cuidados, Bárbara. Então, não que eu não beba na minha vida, né? Às vezes a gente faz um happy hour, bebe. Sim, às vezes acontece. Claro, mas eu quis dizer que, tipo, antes do show, ali no dia do show... Você tem os cuidados especiais. É, especial, exatamente. Então, eu procuro sempre cuidar. Como eu disse, mente e corpo, né? Então, por exemplo, praticar um exercício físico, fazer um skin care de cada dia, né? Que antes eu não ligava pra isso, mas eu percebi que a gente realmente tem que fazer isso. Está linda. Pra nos preservar, né? Está linda. Muito obrigada. E quem que cuida de você? Você que se cuida? Eu que me cuido mesmo. Eu me cuido, eu gosto de cuidar da pele, gosto de cuidar do corpo. Tem maior jeito pra isso. Gosto disso mesmo. Acho que o básico que faz bem, né? O básico que é importante. E a tua alimentação? A alimentação, ultimamente, tenho tentado cuidar melhor. Eu gosto muito de comer, eu sou taurina. Então, eu acho que a coisa que eu mais amo na minha vida é comer, que me dá mais prazer. Você é de comer, assim, lanches, essas coisas todas? Eu sou de comer, sou de comer. Mas, ultimamente, eu tenho dado uma maneirada em tudo, assim. O arroz, o feijão, o bifinho, a salada. É, não, eu gosto de comer, eu gosto de comer comida. Não, não abro mão da comida. Eu sempre falo que a comida, de verdade, é melhor, né? É claro que é melhor, é a que mais faz, é a mais saudável. Essas dietas malucas aí, que muita gente faz, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que o arroz, o feijão, a salada e a proteína é... Também acho. Sempre os nutricionistas falam, né? Que quando você começa a fazer a sua dieta, a primeira coisa que você tira da comida é o arroz e o feijão, né? O principal da sua dieta você tira. Exatamente. E nós temos que comer, claro, tudo na quantia certa, né? Na quantia certa, exatamente. Você também precisa comer ali toda hora, ou todo dia. Dá pra você mudar, né? Algumas coisas, mas é... Acho que é isso. Você gosta de carne? Gosto, adoro. Queria ser vegetariana, mas não consigo. Ah, não precisa disso. Não, pra quê? Comer uma carninha é tão bom, gente. Carne, a carne vermelha, o frango, o peixe, né? É, mas tem acho que algumas proteínas que dá... Como é que diz, um zoiudo frito, né? Ou pode ser cozido também. Um ovo poché, é tão gostoso você fazer um ovo poché na água, não vai gordura, nada. Coloca a água a ferver, quebra o ovinho lá dentro, sem gordura, super saudável. Já era, cozido. E daí você coloca uma pimentinha. Eu gosto de pimenta. Perfeito, gosto. Adoro. Ontem eu estava comendo caldo, eu falei, cara, não tem como comer caldo sem pimenta. Não existe isso, né? E você tinha perguntado dos integrantes. Ah, é, os integrantes. Vamos para os integrantes, não passa batido. E daí? É, então. Na minha banda tem composto por eu, baterista, guitarrista, baixista e tecladista, né? São cinco pessoas. E eu gosto muito deles, cara. Eu gosto muito da minha banda. O Thiago, o Gustavo, o Deré e o Júnior, né? E eu. E a gente, por incrível que pareça, todo mundo se conheceu dentro do estúdio. E aquilo deu tão certo. Assim, até hoje, entre a gente, a gente dá risada, porque tinha tudo para dar errado, né? E não se gostar, e brigar, e, cara, deu todo mundo muito bem. E os meninos tocam demais, a gente viaja, eu levo eles. Às vezes eles vão, pegam, que eles são de outra cidade, né? Pegam ônibus, vai. Ou vão de carro, aí a gente vai de carro daqui. E é assim que a gente vai indo, até a gente conquistar mais coisas, né? Vocalista. Só você. É, eu, o Thiago, que é o guitarrista, ele faz umas dobras para mim, alguns back vocals, porque ele também tem projetos que ele canta, canta incrível, muito bem também. É. Ah, então ele faz ali as dobrinhas para mim. E fica show, né? Fica show. Aham, ele canta algumas músicas também. Bom, deixa eu ver aqui o que que eu não perguntei. Eu tinha comentado com ela antes de começar o programa a respeito se ela tem já o fã-clube dela, né? Agora, quando você começou a saber, sentir que você tem os fãs, né? Que ele sai cantando a sua música, que quando sabe que a Bárbara, a Cancha, vai estar em tal lugar, já convida mais os amigos e estão lá. São os primeiros da fila que a gente fala, né? As primeiras cadeiras. É sentados ou é tudo de pé? Cara, é... Depende. Por exemplo, nesse último show que a gente fez, a gente procurou tirar as cadeiras para todo mundo ficar em pé e realmente dançar. Exatamente, curtir. Mas essas pessoas, meu, eles já mandam lá. E aí, Bárbara, quando que é o próximo show? Já está confirmado a minha presença, não sei o quê. Cara, você canta demais. Meu Deus, que legal. Esse show é uma energia. Gente, isso não tem preço, eu acho que... É verdade. E quando o pessoal está aí, você está cantando, já está quase errando, daí eles começam... Bim, bim! Ou eles pedem uma outra música, que aquela música, aquela lá, você não cantou no show aquele dia, eles pedem para você cantar? É, sim. A galera fica ali vidrada. Canta Jane Joplin, né? Porque eu acho que não é muito acostumada a ver essa performance, né? Tanto que eu continuei na música mesmo por ver que eu conseguia alcançar certas coisas que não era todo mundo que fazia. Eu falei, não, cara, eu acho que é isso mesmo, viu? Que bom. Então a galera... Não, pede, canta mais uma, canta mais uma. Tipo assim, fazer o diferente. É, nossa, vi que tem uma voz muito diferente, impacta as pessoas de uma outra forma, né? Então vou continuar. Então a galera sempre pede, canta Jane, canta Guns. E você manda. E vamos nessa, né? E o coração? Está ocupado? Está ocupado. Está ocupado. Sim, namoro. Estou namorando. Que bom. Eu acho que me ajuda assim um pouco, sabe? Você ter uma pessoa, não que isso seja necessário, mas eu acho que duas pessoas caminhando juntas ajudam bastante. E é incentivadora? Demais, demais. Tanto faz medicina, né? Ela está quase formando em medicina e tal. E é isso. As duas pessoas focadas, eu acho que trilha para um belo futuro, né? Exatamente. Ando sempre pela mesma estrada, como dizia. Tanto que desejo o maior sucesso da vida para ela também. Verdade. Eu quero agradecer imensamente por você ter vindo. A sua mãe sempre divulga, né? Alguma coisa sua. E daí eu falei assim, não, agora eu tenho um horário no programa, vou chamar a Bárbara. Ah, legal. Assim eu mato a saudade da Bárbara também. A forma que nós temos de ver, às vezes, os amigos é assim. Não dá tempo de a gente ir visitar todos. E o teu tempo também é bem corridinho, né? Está ficando cada vez mais, viu? Então, ela fica no show, às vezes até 4 e meia, 5 horas da manhã, tem que dormir depois, ela dorme até às 14. Imagina, gente. Tem que descansar também, né? Claro que tem. Faz parte. Faz, faz parte. Faz parte. Que Jesus abençoe grandemente. Eu desejo muito, mas muito sucesso na sua carreira. E que o teu caminho seja de luz, muita luz mesmo. Amém. E com responsabilidade. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Muito sucesso para Deus. Amém. Amém. Um beijo. Manda um beijão para a sua mãe. Pode deixar. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Um beijão para a sua mãe 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 para